Ora bem, maltinha, muito rápido, antes de começarmos aqui a nossa polémica hoje, mais uma vez TV e morangos, claro. Vai haver jogo, Benfica-Porto, tem aqui uma ganda promoçãozinha na Solverde, odds de 11 e 11, metem 1€, podem ganhar 11, escolhem Porto-Benfica, se for em time Francinha, Pumba, se for em time Águia no Carvão, Puma, já sabem. Ora bem, ora bem, então o que é que temos aqui? Já está a começar a sair o elenco que vai ingressar esta nova série juvenil, que é Os Morangos com Sucar, que a TV está a fazer aí juntamente, acho que é com a Amazon, lá do Bezos. E pá, qual é que não foi a surpresa de toda a gente quando dizem que uma das atrizes vai participar? É claro, aqui está esta menina. É oficial. Faço parte do elenco dos novos morangos. É oficial lá, que surpresa. Morangos com Sucar. Já perceberam de onde vem a mudança de visual? Os Morangos com Sucar marcaram... Ela mudou de visual? Não estou mesmo a par? Toda uma geração, então eu acho que é uma grande responsabilidade fazer parte deste regresso, porque muita gente vai querer ver esta série, nem que seja só para perceber o que é. Eu acho que não. Eu acho que, sinceramente, eu acho que isto vai ser só um flop-zão. O que é que se faz? Porque o Morangos com Sucar não faz sentido hoje em dia. Não só aquela conversa de a malta já não vê TV e assim... Tipo, a malta já não pá para merda. Basicamente é isso. Porque vocês têm Netflix, têm HBO, têm pobre TV, têm YouTube... E têm séries muito bacanas em todo lado. É pá, isto vai ser só mal. E se calhar isto vai ser mais para putos e os putos não vão querer ver isso. Talvez, tipo, a malta mais velha da minha idade e assim, dessa geração, vão querer ver o primeiro episódio. Pela nostalgia, depois vai tudo ver. Ah, ok, isto é merda e vai tudo cagar. E pronto, é só isso. Que são estes novos Morangos, o que é que temos de novo para dar? E o que é que temos de parecido com os Morangos antigos? E eu, neste momento, só consigo... Ela nem fechou a janela para gravar isto, só soube carros a passar lá fora. Sigo dizer que estou muito feliz, que espero mesmo que gostem do que estamos a preparar para vocês. Eu estou muito confiante com este projeto. Vai ser a personagem mais desafiante que eu fiz até agora. Mais... Não sei, tipo, fazer, o quê, da Luna numa escola nos Morangos? Tipo, fazer de alguém da tua idade? Eu não sei se é bem o desafio de uma carreira. Tipo, o Joaquim Phoenix dizer que o papel de Joker que fez foi o maior desafio da sua carreira? Concordo, sim, senhora. O ator que fez da UL dizer que foi o maior papel que fez na sua carreira, desafio? Concordo, sim, senhora. Fazer de pita nos Morangos com o açúcar o maior papel da carreira? Acho que é melhor ver como é que a tua carreira está a correr. Interessante. Eu acho. Eu estou muito contente com o elenco, com toda a equipa, com toda a preparação que estamos a ter, porque já estamos em ensaios há umas semanas. Então, acho que vão gostar. Até já. Até já, se vocês quiserem. Ok, vai ficar só que este frame está muito estranho. Mas, então, porquê toda a polémica? Primeiro, é isso que eu estava a dizer. Pá, acho que isto não faz sentido em 2023, fazer outra série dos Morangos. Porque, pá, tipo, não há gente a querer ver isso. Não é ver, tipo, tem de ser uma cena muito boa para resultar. E acho que está bem que isto é cá à Amazônia e não sei o quê. E, se calhar, eles vão dar budget para ser uma coisa em grande. Tipo, série de Senhor dos Anéis com 300 milhões. Mas, pá, mas não, vão dar tipo 30 paus, tomem uma bifana e façam qualquer coisa. Pá, aí vai ser só muito mau. Mas, pronto, a polémica mesmo nem é isso. É isto aqui, que, olha, que até está aqui este comentário que está a dizer, adoro, desejo-lhe a sorte. Mas não concordo, os Morangos com Sucar sempre foram uma descoberta de novos talentos, novas caras. Não tem piada ser com caras já conhecidas. É exatamente isto. Porque, tipo, a maior parte desta malta toda que agora está lá mamada na TVI, Ritas Pereiras, os Pedros, como é que se chama o gajo, o Pedro, aquele maninho, onde é que ele anda, o Pedro Teixeira, essa malta toda, surgiram todos, o Kiko dos Morangos, essa malta toda surgiu, efetivamente, nos Morangos. Eram caras, agora não são caras novas, mas antes eram e foi aí que surgiram todos. Então, os Morangos era tipo uma porta de descoberta para o show business, não sei o quê, descobrir novos talentos, malta. Mas não, isto agora é tipo, olha, claro. Lembras-te de quando gravar... Claro que esta malta que vai fazer parte é as Ritas Pereiras, é aqui o Crómio, esta aqui, claro. Vai tudo ser malta já conhecidas. Para isso, pronto, isto não tem... Não tem muita graça. É que depois ainda por cima, a malta que teve oito horas na fila para aquele casting louco que houve dos Morangos, sabem? Esse castingzinho louco que teve lá a malta oito horas, nove horas, dez horas. A acampar, houve malta que levou carvão e fizeram lá uns choricinhos assados e assim. É pá, não... Agora, tipo, claro que ficam fodidos, não é? Porque, será que esta malta fez casting? A Maririda Corsero fez casting? Hum, não. Acho que o casting que ela fez foi... Ah, deixa cá ver. Ok. Tens um milhão no Insta. Podes entrar. Pá, não faz muito sentido. Outros nomes... Tiago Rodrigues Ventar, Tiago Castro, Rita Pereira, Pedro Teixeira, que lá está. Irão fazer parte do Elenco, não é? O Sucre, a parceria TV Amazon. É pá, aí é isso que a polémica vem de... Mas já sabia, né? Tipo, depois passou-se só a dizer que aquilo do casting era tudo fake e era só para... Se calhar foram lá buscar três ou quatro malta... São aqueles NPCs que estão lá atrás só a fumar um cigarrinho atrás da escola, mas nem falam, nem têm falas. Se lá foram só a buscar lá uns figurantes, pá, mas aquilo foi tudo uma fachada. Só para trazer buzz e para a malta falar da série e não sei o quê. Porque, claro que já estava tudo previamente escolhido. Claro que ela já sabia que estava escolhida. Claro que esta malta toda já tinha sido escolhida de... Mas pronto, olhem. É o que é. Acho que isto vai ser um lopesorro. Pá, não quer que seja. Por mim, até era bacana que isto fosse bacana e que conseguisse mesmo trazer aquele espírito de morangos. Mas acho que não faz sentido em 2023, então. E por isso mesmo vai ser só um flopsito. Pronto, olhem, malta. Digam-me aí a vossa opinião aí embaixo. Mas se é que a tem... E olhem, a gente vê-se por aí. Nos morangos. No colégio... Sá da Bandeira. Não é isso, pai, não. Não, não me lembro do nome do colégio. Da Barra. Colégio da Barra.